Boa tarde a todas e todos. Boa tarde. Bem, eu quero levantar aqui antes de iniciarmos a reunião de líderes, algumas preliminares em relação à pauta dos vetos. Porque nós estamos em um período de eleição e tem algumas redações em relação à questão de pessoal. Então a gente precisa ter muita tranquilidade. E aí falo com todo o interesse, porque eu tenho sido cobrado nas ruas diariamente em relação a alguns projetos que estão na pauta. Então, a princípio, nós estaríamos hoje votando uma pauta de 42 vetos. Desses 42 vetos, os primeiros 26 vetos estão vencidos, teoricamente vencidos, porque alguns nós mesmos combinamos de não enfrentarmos. como a questão, por exemplo, do Previ Banerj. Está vencido, mas tem um acordo de plenário. Então isso... Por isso eu digo que é uma preliminar. Porque tem uma vedação aqui, Marcos. O artigo 21 da Lei de Responsabilidade Fiscal, o inciso 4º, diz A aprovação, a edição ou sanção por chefe do Poder Executivo, por presidente e demais membros da mesa, o órgão decisório equivalente ao Poder Legislativo, por presidente de Tribunal do Poder Judiciário e pelo chefe do Ministério Público da União dos Estados, de norma legal contendo plano de alteração, reajuste e reestruturação de carreiras do setor público ou a edição de ato por esses agentes para nomeação de aprovados em concurso público, quando a linha A resultar em aumento de despesa com o pessoal nos 180 dias anteriores ao final do mandato do titulado Poder Executivo, ou B, resultar em aumento de despesa com o pessoal que preveja parcelas a serem implementadas em períodos posteriores ao final do mandato do titulado Poder Executivo. Parágrafo 1º. As restrições que tratam o inciso 2º, 3º e 4º, 1, devem ser aplicadas, inclusive, durante o período da recondução ou reeleição para cargo de titular do Poder ou órgão autônomo e incluindo a Lei Cumprimentar 1.7.3 de 2020. 2º. Aplicam-se somente aos titulares ocupantes de cargos eletivos dos poderes, que é o nosso caso. Então, o que eu quero encaminhar na preliminar? De novo, eu vou dizer, eu tenho sido diariamente cobrado, como todos aqui, em relação a muitos projetos. Eu tenho muitos projetos que estão gerando impacto. Então, todos que estão gerando impacto, a gente vai apartar no dia de hoje. Votamos a pauta que não gera impacto. E eu vou fazer uma consulta por escrito à Procuradoria. E a ideia é que a gente possa trazer os vetos que causam impacto depois da consulta, um período que eu entendo que pode ser na próxima quarta ou quinta-feira, da outra semana. São quase todos da primeira. Na verdade, a gente poderia trazer na 30, dia 30, terça-feira, próximo. Pega o microfone, para o deputado Aceli, por favor. Uma boa tarde a todos e a todas. Em relação ao PL 6050, que, inclusive, a V. Exª assina junto comigo, e que apenas altera o parágrafo 1º, o artigo 1º da lei que menciona dos patrocínios da renúncia fiscal do ICMS, ele não traz impacto. Porque o parágrafo 1º, ele fala, cada período, originalmente, alteração que foi feita, cada período de apuração, acrescentou-se esse de apuração. Então, que impacto que traz o Estado? Nós vamos dar um encaminhamento já, já. Primeiro, se houver, se houver um mínimo de consenso em relação aos que causam impacto. E aí, vamos fazer a consulta. A gente anuncia até quinta-feira a consulta para a gente preparar a pauta para a próxima terça, 30. Deputado Luiz Valdeck, Marta Rocha. Presidente, queria lembrar a Vossa Excelência duas questões. Quando o governo federal sancionou a lei complementar do teto do ICMS de combustíveis em 18 pontos percentuais, no artigo 5º, salvo erro de memória, desta lei complementar, ele excepcionalizou aos governadores do Estado e outras autoridades que o cumprimento do teto de 18 afastaria os óbices, entre elas, exatamente desses artigos da Lei de Responsabilidade Fiscal e também do teto de gasto. Mas restou ainda o impedimento da legislação eleitoral. Restou ainda. E esse impedimento da legislação eleitoral foi superado depois pela emenda à Constituição que exatamente disse que o Brasil estava em regime de calamidade pública devido à invasão da Rússia na Ucrânia e, por via de consequência... E, por via de consequência, a lei eleitoral diz que não pode fazer esses gastos. exceto se estiver em calamidade. Então, o governo federal driblou a lei eleitoral, driblou a LRF e outros dispositivos. Estou só fazendo esse registro. Essa é a primeira questão. A segunda, não há nenhuma legislação que diga que o parlamento fluminense, nem parlamento nenhum do Brasil, não possa funcionar no período eleitoral. E uma das hipóteses que a Constituição nos autoriza, como instituição de controle externo da administração pública, é votar vetos. senão nós somos deputados parciais. É votar veto. O próprio Congresso Nacional, volta e meia, nesse período eleitoral, tem derrubado o veto. votar vetos. por prevenção, os vetos, no meu entendimento, vencidos, isto é, que já passaram os 30 dias de prazo formal, poderiam ser votados. E os que estão a vencer, aguardar, aguardar, aguardar seria, os 30 dias. Mas, evidentemente, na hora de promulgar o veto, quem assina não é o parlamento. Quem assina é aquele que a gente elegeu. Então, eu acho que nós elegemos vossa excelência, nós do parlamento. então, eu acho prudente uma consulta formal sua, como presidente, à Procuradoria da Casa, e a Procuradoria da Casa, se assim desejar, pode fazer também contato com o Tribunal Regional Eleitoral, buscar jurisprudência, etc. E isso se faz em uma velocidade muito positiva. E, em cima dessa decisão escrita, e não na base da axiologia, se decide o caminho. Então, eu queria só alertar que este mesmo tema, o Congresso Nacional abordou e afastou todas as hipóteses, numa PEC eleitoral e todas as responsabilidades fiscais, até de gasto, etc., numa lei complementar. Ok? Só que aqui nós estamos tratando de despesa de pessoal. Sim, mas a lei fala não só a despesa de pessoal, renúncia de receita também. Porque o problema não é a despesa de pessoal, por exemplo, o problema nesse período é benesse. E o nome benefício fiscal é uma benesse. Deputado Valdeck. Presidente, vou ser breve. Primeiro que acho que V. Exª propõe uma preliminar lógica de separar vetos vencidos e vetos a vencer, vincendos. E que a gente, então, enfrentaria os vencidos, porque esses têm o condão de acarretar, Mink, trancamento de pauta, em tese. Não é mesmo, André? Então, assim, acho que essa preliminar é lógica, porque os vencidos, uma vez não enfrentados, podem acarretar trancamento de pauta. Mas essa questão da vedação que a V. Exª está ali agora há pouco, que é muito importante, ela se aplica aos vencidos e aos vencendos. Ela se aplica aos dois grupos. Acho que é fundamental fazer a consulta, na verdade, no ato de derrubada do veto, a promulgação é um ato seu, de sua responsabilidade, mas nós todos temos que nos preocupar com isso, não apenas você, porque preservar a situação do chefe do poder legislativo é preservar o poder legislativo como um todo. Então, acho que a consulta está correta, então só queria lembrar que essa disciplina que você levanta não se aplica apenas aos vetos vencidos, se aplica a todos os vetos que sejam vencidos, sejam vincentos. O caminho é que nós vamos votar hoje vetos, logicamente acordados aqui, que não causem aumento de despesa e nem mobilidade de carreira. Queria acrescentar uma aqui, antes de passar para a Marta, acrescentar um elemento. Nós estávamos discutindo aqui em off a situação logo do primeirão aqui da pauta, que é aquele do Banerj. E aí eu até conversei com o doutor Rodrigo aqui em off, esse é um veto vencido. Mas é claro aqui, deputado Rodrigo Bacelar, que nós mesmos, apesar de ter entrado e saído da pauta algumas vezes, o fato concreto é que a gente não completou ainda um amadurecimento sobre a matéria. Se a gente não vota esse veto, que é vencido, André, isso, a gente corre risco de trancamento de pauta? Como é que é isso? Não, porque a gente está acordando, toda vez. É um acordo, não é? Não, acho que é a Marta agora. Não é a Marta. Bom, presidente, boa tarde, boa tarde a todas e todos. Eu queria me aproveitar e me dirigir à liderança do governo. Eu tenho uma especial preocupação com a questão da lei orgânica da Polícia Civil. Já estou antecipando, antes de vossa excelência, colocar a manifestação. é porque durante as negociações e o canal de diálogo que o presidente André Cicilliano estabeleceu nessa casa, foram três reuniões, duas audiências públicas, com a presença do secretário, Fernanda Buquerque. Então, nos causou muito espanto que depois houvesse a apresentação do governo pelos vetos. E, na tentativa de entender o que estava acontecendo, me foi dito que houve uma nota técnica da Polícia Civil. Então, eu quero só apenas ponderar, e eu não sei como é que... Não estou aqui falando em nome dos sindicatos, estou falando em nome do meu mandato e na minha condição de policial civil. Eu só queria ponderar que nada do que foi colocado na lei orgânica ou no relatório da Comissão de Constituição de Justiça, relatório conduzido pelo deputado Rodrigo Amorim, foi colocado sem a presença da Polícia Civil, sem que não houvesse um debate, um diálogo e uma concordância. Então, eu queria pedir à Vossa Excelência uma especial atenção quanto a isso. E a outra questão, deputado Rodrigo Bacelar, é que é o caso aqui, por exemplo, de um projeto nosso, é que o que a gente está pedindo é que um policial civil dê uma orientação para uma vítima. Eu não vejo a natureza de você... O que nós estamos pedindo? Que uma pessoa, quando vá fazer um registro de roubo de veículo, saiba que ele pode pedir junto ao DETRAN ressarcimento de parte do IPVA. Eu não vejo lógica aonde tem a possibilidade de um veto quando você pede que um policial civil dê uma informação. Então, muito particularmente, a nossa preocupação com a lei orgânica da Polícia Civil é no momento certo, então, a gente volta a colocar. deputado Carlos Mink e em seguida o deputado Flávio Serafim. Presidente democrático André Siciliano, líder máximo do governo. Não, líder máximo do governo não é o presidente André Siciliano, estou me referindo ao Rodrigo Bacelar. É que eu não concluí. Ele achou que você ia chamar ele de líder do governo e já ficou chateado, Luz Paulo. Não, líder do governo Rodrigo Bacelar. O meu ponto é um só que eu já estava conversando antes de começar a sessão com os deputados aqui também com o presidente André e com o líder Rodrigo, que é a questão do autorizativo. Veja, entendo eu o seguinte, que a lei eleitoral permite conceder de fato algo. Quando você autoriza o governo a fazer alguma coisa, se o governo não fizer, nem o governo nem o presidente da Assembleia está incorrendo contrariando a lei eleitoral. Vou dar um exemplo concreto, por exemplo, eu tenho um projeto que é um dos que foi vetado que autoriza o governo a melhorar o Vale Alimentação do INEA que está congelado há não sei quantos anos, oito anos, é oito reais. Imaginem. Quando a gente vota autorização, a gente está autorizando o governo cá para nós a fazer algo que ele até já estava autorizado a fazer. É uma coisa política, é uma vontade do parlamento. O governador Cláudio Castro, claro, não vai assinar isso antes da eleição e, portanto, não vai incorrer em crime nenhum e o presidente da Assembleia também não vai incorrer. Você autorizar, é uma coisa, a lei eleitoral diz que você não pode conceder o benefício. Conceder não pode. Ou seja, a gente pode autorizar e o governador pode fazer depois da eleição. ou o próximo governador ou esse depois da eleição. Portanto, líder Bacelari, presidente André, entendo que a lei eleitoral não fala em processo de intenção, fala num ato objetivo que dê o benefício. Portanto, eu não vejo como caracterizar projetos. Eu já vi que a deputada Alana está gostando aqui da minha argumentação, porque alguns projetos dela estão enquadrados no mesmo assunto que eu estou falando, do autorizativo. Então, é esse ponto. Não existe na lei eleitoral nada que fala de processo de intenção. Eu tenho a intenção de... Não. Se você assinou um aumento a um mês da eleição, é um crime eleitoral. Mas estar autorizado a algo que você já estava, que crime é esse? Portanto, eu quero separar o que é contrariar a lei eleitoral e autorizar algo que o governador ao não fazer em determinado período, nem ele, nem o presidente da Assembleia encorre em nenhum problema. Era esse ponto. senhor presidente, deputado líder do governo, primeiro, eu acho importante destacar que todas as matérias que estão aqui, elas foram apreciadas dentro do prazo permitido por toda a legislação para que entrassem em vigor. Elas só estão voltando agora porque foram vetadas pelo governador, mas o parlamento fez a parte dele e votou todas essas matérias que infelizmente o governo vetou. Matérias que a gente considera muitas delas fundamentais para o Estado, para os servidores e para a consolidação dos serviços públicos. Em segundo lugar, eu acho que a gente tem vivenciado, tanto a nível federal quanto a nível estadual, uma prática de excepcionalizações. a nível federal o governo aprovou uma emenda constitucional, concedeu benefícios e aqui a nível estadual, como já foi citado pelo deputado Luiz Paulo, o governo estadual também gerou benefícios para determinados setores empresariais através de benefícios fiscais, principalmente. Então, eu quero dizer para a vossa excelência, senhor presidente, que eu concordo com o encaminhamento de fazer a consulta à procuradoria com esse acordo de que com o posicionamento da procuradoria a gente retorne com essas votações antes o possível, o mais rápido possível. Por quê? Porque se o posicionamento da procuradoria for de entender que não é possível nesse momento fazer nenhum encaminhamento desse tipo, mesmo a Constituição estabelecendo o prazo de apreciação dos vetos, eu mesmo vou entrar com uma denúncia contra o governador porque o governador concedeu benefícios fiscais a determinados grupos de empresários. Se o parecer da procuradoria for de que é possível, tanto porque os vetos são previstos constitucionalmente, que se sobrepõe à lei de responsabilidade fiscal e ao regime de recuperação fiscal, a gente vota e, obviamente, no voto vai ver o que derruba o veto e o que não derruba. Agora, a gente precisa ter isso claro e acho que aí a consulta formal à procuradoria nos respalda a todos para conseguirmos ter uma linha de ação conjunta aqui no parlamento porque não dá é para que o que desrespeita aos servidores ser vedado, ser vetado e o que desrespeito aos empresários o governo encaminhar através de decretos e canetadas. Deputada enfermeira e depois vamos aos encaminhamentos. Bem, presidente, boa tarde, boa tarde a todos os presentes aqui. primeiro concordar com o encaminhamento de vossa excelência por conta de alguns projetos aqui que tem como a gente esperar. É o primeiro encaminhamento que vossa excelência fez que não vão trancar a pauta aqui dentro. Segundo, presidente, é o que mexe com a lei, a lei eleitoral também, inclusive, e que por várias razões a gente não tem como ir à frente. No entanto, eu queria só chamar a atenção aqui do projeto 14º da pauta, que é um projeto que dispõe sobre o atendimento integral à saúde da pessoa surda. e só chamar a atenção porque o governo só vetou por causa do valor. Tem sentido isso. Só o valor da multa que nós colocamos. Então, tem sentido. Obrigada. parlamentar queira fazer o deputado Alana, passa, por favor. Ao final da fala da Alana, vamos dar os encaminhamentos. Boa tarde a todos e a todas. Boa tarde, presidente. Quero também chamar a atenção do líder do governo realmente para esses vetos. Primeiro, porque, se vocês olharem bem, o meu nome está circulando em vários vetos. E isso já é de me assustar um pouco, porque eu tenho projetos aqui que estão sendo vetados que não gera despesa. Não gera despesa. E dois meus são autorizativos. Tem um que está apenas norteando os municípios de como proceder, ou seja, não vai interferir, na verdade, nem em relação ao governo do Estado. Então, eu queria realmente uma atenção especial e que, se for o caso, nós vamos debater um por um mesmo, porque não dá simplesmente para vetar, simplesmente por vetar, ou porque quem é autora do projeto. Isso é inadmissível e eu realmente não vou aceitar isso. Bem, eu vou fazer o encaminhamento e, se todos concordarem, aí a gente passa a analisar os vetos. Então, de acordo com a assessoria da liderança do governo, nós, por conta do impacto, por conta de benefícios ou mesmo de questão de pessoal, nós não iríamos hoje votar o número um da pauta, o número dois da pauta, o sétimo da pauta, décimo segundo da pauta. vamos de novo. Um, dois, sete, doze, décimo, terceiro, olha o salmo, hein? não, não, é o que nós não iríamos enfrentar hoje. Um, dois, sete, doze, treze, dezesseis, dezessete, dezoito, vinte, vinte e dois, vinte e cinco, vinte e seis, trinta, trinta e um, trinta e dois, trinta e três, trinta e cinco, trinta e seis, trinta e sete, trinta e oito, trinta e nove, quarenta e dois. Um, dois, sete, doze, treze, dezesseis, dezessete, dezoito, vinte, vinte e dois, vinte e cinco, vinte e seis, trinta, trinta e um, trinta e dois, trinta e cinco, perdão, trinta e três, só para saber se... trinta e dois, trinta e três, trinta e três, e de trinta e cinco a trinta e nove, trinta e cinco a trinta e nove, e o quarenta e dois. De 35 a 39, 35 a 39. Bem, todos os demais vetos serão, na verdade, motivo de consulta ao procurador. Levando em consideração o que foi levantado aqui, vetos vencidos, não vencidos, ok? E é a questão de lei eleitoral, de questão de pessoal. Pergunto aos líderes presentes. Podemos avançar? Pode ser dessa forma que eu encaminhei? Esses que eu destaquei aqui não serão votados no dia de hoje. Agora eu vou dizer o que nós vamos votar. 3, 4, 5 e 6. 8, 9, 10, 11. 14, 15. 19, 21, 23 e 24. Presidente, o 25, ele não gera despesa. Não, depois já envolve essa discussão, vamos avançar depois. Se a gente for pegar cada uma para fazer. Porque isso não envolve nada do que a V. Exª falou. Vamos. Eu só estou lendo aqui e a assessoria do líder do governo me passou. Então, de novo, vou voltar. 21, 23, 24, 27, 28, 29. 34, 40, 41. Eu li aqui os que sairão de pauta e os que serão mantidos, do que passado nesse instante, sem prejuízo, e a gente identificar algum que estaria, teoricamente, vedado nesse primeiro momento, ou mesmo que estivesse liberado para que a gente possa... Agora, vamos analisar, na sequência, o que nós vamos trazer para a pauta. Então, o terceiro, eu quero ouvir o líder do governo. 3º, 3º, 4º, 5º e 6º. 3º, 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 4º, 3º, 4º, 5º e 6º. Tá. Vamos no 4º, 5º e 6º. Eu estou vendo, Guilherme. 3º, 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 3º É melhor, não é, Bandeira? É melhor. Como é que é a regra do jogo? É só para a gente se posicionar. Deixa eu voltar aqui. Deixa eu... Aqui fala de isenção de cobrante do CMS, então, teoricamente, estaria vedado também, não é isso? Negativo. Negativo. Não fala de isenção de CMS nenhum. Este é um projeto de lei, o terceiro, que eu sou... O quarto, o quarto. Não, o terceiro. Terceiro, terceiro, presidente. Nós estamos no terceiro. Tá. O terceiro, diz respeito ao índice de participação do município. Esse projeto de lei derivou da calamidade pública que atingiu os municípios. Então, o projeto foi de manter o IPM antes da tragédia para valer para 2023. Então, isto está baseado no princípio federativo. Isso só diz respeito das relações entre os municípios, que isso, evidentemente, beneficia os municípios que foram afetados pela tragédia, as duas tragédias, quer seja a de Petrópolis, quer seja a do Noroeste e Fluminense. Isso não tem a ver com o ICMS. Isso é IPM. Não tem a ver, vírgula. Se é o índice de participação que vai aferir... Sim, querido. ... com a arrecadação do ICMS. Mas não é benefício fiscal. Eu estou dizendo... E aí é um princípio federativo. Se o senhor acha que tem a ver com o ICMS, se o senhor acha que tem a ver com o ICMS, ele tem que estar incluso, então, no retirada de pauta. E o seguinte também. Porque, senão, não tem duas pessoas. Apesar de serem meus, se tem a ver, tem que ir para a pauta de cima. Verdade. Entendo que o três e o quarto... O quarto fala de isenção de cobrança do ICMS. Só que ele atinge os 25% dos municípios. Tem que ir lá para cima. Então, estão incluídos... Lá em cima, o três e o quatro. O três e o quarto. Retirado. Vamos ao quinto. Deputado Rodrigo. Pela manutenção, senhor presidente. Qual é o quinto? O sexto. Espera aí, espera aí, senhor presidente. Calma. Não, não. Vamos falar. Vamos discutir todos, Luiz. Ah, vai discutir todos. Eu pensei que ia ser... Eu acho que seria melhor a gente avançar como fazemos sempre. Está bem, eu pensei que ia ser um a um, só ele. Ok. Então, pela manutenção, o quinto. O sexto, por favor. Pela manutenção. O sexto trata, institui no âmbito do estado do Rio de Janeiro... Acessibilidade. Ok. Agora vamos ao oitavo. Pela manutenção. Vão sentir falta do Márcio Pacheco, hein? Estabelece a obrigatoriedade da Secretaria de Saúde do Estado definir os critérios de atendimento ao paciente com insuficiência cardíaca. Vamos avançar para depois discutirmos. Nono. Nono. Senhor presidente, a gente tem uma dúvida. A gente chegaria a um consenso de manter o veto do artigo 2º? Porque aí a gente vai pela derrubada. A gente não... Eu fiz uma questão de ordem no dia da votação em relação ao endereço. Se não foi corrigido, é só republicar. Essa era a dúvida, não é? Eu fiz essa ponderação. É porque tem dois endereços, é isso? Tem, dois endereços, presidente. Mesmo artigo. A localização... Então, mas a gente pode destacar e manter o endereço correto. Pode ser? Não dá para estar no mesmo artigo, senhor presidente. O artigo primeiro fala da sete... São três endereços. Três endereços. Um é até um sapateiro. Não, mas a gente mantém o veto e a gente apresenta logo um outro projeto hoje. Esse é de minha autoria. Eu apresento outro projeto emendando a lei lá, assim, que foi republicar a lei. Ok? Então, vamos manter o nono. Então, mas a gente faz o destaque, mantém o artigo segundo, é isso que eu disse. Projeto para botar o endereço certo, de arrombamento. Isso. Vamos no décimo. Declara a Rádio Nacional como patrimônio histórico e cultural. Esse aqui tem que derrubar, meu Deus. Pode derrubar, presidente. Décimo primeiro. Pode derrubar também. A assessoria está... Fazer a pauta, né? Então, vamos ao décimo quarto. Já que a gente viu que tinha coisas aqui que tinham que tirar da pauta, vamos analisar também os que estão... Décimo segundo. Espera aí. Deixa eu voltar aqui. Esse é para convocar os concursados. Então, isso cai na questão do impacto. Então, fica fora da pauta. Décimo segundo, senhor presidente. É. Eu sei, mas pelo princípio, como nós vimos que tínhamos dois projetos ali, o terceiro e o quarto, que causavam impacto. Então, vamos... Pela manutenção, senhor presidente. Não, não. O segundo sai... Sai da pauta. Sai da pauta. E o décimo terceiro fala de vantagem pecuniária. Então, também sai da pauta. Já estava fora, mas sai da pauta. Só para repassar. Décimo quarto. Expõe sobre o atendimento integral à saúde da pessoa surda nas unidades de saúde. É o veto parcial. Isso. Seja isso. Pode ser pela derrubar. Pode manter parcial, deputado? Deputado da enfermeira. Artigo seis. Décimo quarto. Quatro. Artigo seis. A excelência falou desse projeto. É, só... Ele vetou só o valor. Ok. Então, vamos manter o veto parcial. É só manter o veto parcial. Vai virar lei sem o valor da multa. Aí é ruim demais, porque o governo vetou... Senhor presidente, pode derrubar. Só um minutinho. Mas olha aqui. Vamos lá. É porque, primeiro, a gente só fala para avisar. Depois tem uma multa que não é tão grande. Só na terceira vez... Não, 300, o FIIS diário é como não. Não, mas essa é a última advertência. Saiu 15, saiu 15. Em caso de reincidência. Em caso de reincidência. Não, ele está fora, está nisso. Nós não estamos punindo. Nós estamos... A primeira, inclusive, é só uma advertência verbal. A primeira é uma punição, simples, advertência. A segunda punição é multa. Deputado Rodrigo, por favor. Pode derrubar, senhor presidente. Ok. Pela derrubada, o décimo quarto. Décimo quinto. Expõe sobre a capacitação dos profissionais que atuem em unidades hospitalares de emergência para atendimento de casos de desastres ambientais ou de grande proporção. Está pedindo para deixar o veto ao parágrafo único do artigo 2º. Deputada... 60% do pessoal. Só nessa parte. Por favor. Eu estava até aguardando aqui, mas só quero fazer uma ponderação. Nós acabamos de assistir Petrópolis, nós vimos a confusão que foi. Não é possível que o governo não queira qualificar ou preparar 60% das pessoas que estão na frente de um hospital para desastre climático, que é uma realidade na nossa vida, gente. Pelo amor de Deus. Sabe? Acho que o governo... Mas a gente está derrubando, deputada. Só mantendo no tocante esse parágrafo único. Os 60%. A gente está questionando só isso. Deputada, eu estou trazendo a lógica. O governo devia ter... Me perdoe a rudeza, mas devia se sentir incomodado de fazer um argumento desse diante do que aconteceu em Petrópolis. A gente não concordar em qualificar todos os profissionais, porque a gente estabeleceu 60%. É o artigo 4 também. Esqueci disso aqui. Não, eu não consigo. Se não for, se não for, pegou a origem do nosso nome como autor, pelo amor de Deus. Perfeito. Vamos derrubar. Obrigada. Obrigada, presidente. Obrigada, deputado Bacelar. Décimo sexto, que estava fora, institui a lei orgânica da Polícia Civil do Estado do Rio de Janeiro. Pela manutenção, senhor presidente. É. Eu... Parece que ia chegar um encaminhamento do sindicato para manter... Pela ordem, presidente. Rodrigo Amorim. Oi, Rodrigo. O estante só, Rodrigo. Presidente. Com a excelência, terá o direito de falar. Foi meu, presidente. Deixa eu só dar um encaminhamento aqui. Eu fui acionado pela manhã pelo deputado Márcio Gualberto, que iria chegar do sindicato, pedido para derrubar um veto e manutenção de dois. Mas eu não recebi nada até agora, pelo menos não que... Com a excelência, tem notícia, deputado Amorim? Chegou aí para você? Chegou agora. Então. causa impacto o que eles querem derrubar, não? Presidente, eu fui relator da matéria e tenho acompanhado as discussões. Tá. Rodrigo Amorim, com a palavra. Senhor presidente, na realidade, o que foi vetado, eu quero primeiro fazer uma... um apanhado aqui de como foi a construção do texto final dessa lei. Foi uma lei com muitas... com muitas emendas. Foi uma lei com muitas emendas. Uma lei que... Senhor, me ouve, presidente. Sim, como diria o gênio Wagner-Wikter, ovo. Presidente, foi uma lei com muitas emendas, como vossa excelência sabe. Vossa excelência foi um grande mediador nesse processo também. Nós construímos algumas audiências públicas junto com a Polícia Civil, com todos os sindicatos, com todas as representações da categoria. Houve uma crítica inicial, fruto de uma reunião no seu gabinete também, da total falta de diálogo inicial da Polícia Civil ao enviar a mensagem. Atos contínuos, nós fizemos um conjunto de audiências públicas. Chegamos a uma lei consensual que não era o melhor dos mundos para nenhum lado, mas era o melhor que conseguimos construir uma lei tão aguardada na Polícia Civil. O veto, ele diz respeito, o que eu combato aqui nesse momento, ele diz respeito à primeira matéria, que não gera impacto. A primeira matéria fala em relação às promoções. Nós criamos um regramento de promoção que não beneficia somente os amigos do rei, mas sim a quem é um bom profissional, a quem é um bom policial. Isso foi amplamente debatido, chegamos a um texto consensual com a própria Polícia Civil. O segundo aspecto que nos surpreendeu o veto foi, a exemplo do que fizemos com outras questões, foi contemplar ali algo dizendo como se trata a lei orgânica como a lei complementar, nós colocamos apenas a previsão que futuramente, por via de lei ordinária, haverá uma mensagem para a unificação da carreira e outros temas relacionados à otimização e ao melhoramento das carreiras da Polícia Civil que vai ser discutido no tempo oportuno, que também não gera nenhum impacto no orçamento. O governador fez um ato na sede da Polícia Civil de sanção da lei e nos surpreendeu que no dia seguinte houve vetos. Eu conversei com o governador, o governador também foi surpreendido e o próprio governador disse que sustentaria posteriormente a derrubada desse veto. Então, eu sou de diálogo, sou de acordo, acho que a gente pode manter em dois aspectos ali o veto, mas nesses dois são absolutamente cruciais e eles destroem a essência e o esqueleto da lei. Então, por conta disso, o meu posicionamento no sentido de nós derrubarmos o veto pelo menos nesses dois aspectos. acredito que seja dessa forma que aqueles que participaram da construção da lei também tenham a sua inteligência e a sua lógica. Muito obrigado, presidente. Então, Rodrigo, eu fiz uma preliminar antes de nós iniciarmos a reunião de líderes em relação ao artigo 21 da lei de responsabilidade fiscal que veda que veda aumentos. Então, nós fizemos o encaminhamento e nós vamos retirar todos os vetos de pauta que causam, que tenham impacto, benefícios, impacto e questão relacionada a pessoal. Então, isso aqui está acordado de nós tirarmos nesse primeiro momento de pauta. e nós vamos discutir isso depois de um parecer da procuradoria. Está ok? Perfeito, perfeito, presidente. Eu só fiz uma questão de ordem porque tinha, me foi informado pelo deputado Márcio Gualberto, chegaria um comunicado do sindicato. Então, eu só fiz essa questão, mas nós estamos avançando aqui na pauta, está bom? Valeu. Obrigado, presidente. Então, agora seria o 17º transforma a jornada de trabalho do professor docente um submetido ao regime de 16 horas semanais em 18 horas. Então, nós sabemos que esse causa impacto. Então, vamos retirá-lo de pau. Presidente, ele está naquele rol de que são autorizações ao governo, mas, de fato, faz uma mudança. Mas, com todo respeito, eu entendo, eu vi bem, prestei atenção no argumento do deputado Mink, mas quem vai sancionar serei eu. Sim, sim. Eu vou levar para o procurador. O 18º está para retirar, dispõe sobre o Conselho Disciplina da Comissão Revisor Disciplinar da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros e das outras providências. Mas, esse aqui, é, mas, olha só, esse é discutível se causa impacto ou não. Na minha opinião, não causa. Na minha opinião, não causa. Mas, estava marcado aqui pela assessoria do líder do governo. É o que serve. 18º, aí, foi mesmo. 18º. Não, mas, revisão disciplinar é uma coisa, porque aí, não é a questão de... Isso é consequência. Eu entendo que não tem impacto esse, mas vamos avançar e, ao final, a gente volta nele. Presidente, concordo com a Vossa Excelência. Mas, vamos avançar na pauta, assim como nós já identificamos dois que causavam impacto, e a gente volta no 18º. 19º. Autorizo o Poder Executivo Municipal a expor sobre permissões administrativas para a exploração de serviço de bug. esse projeto, deputado Rodrigo, ele é um autorizativo. Pode derrubar, então. Pela derrubada do 19º. Não. Então, a gente faz o... mantém o veto, faz o destaque, todo o texto menos no 20º. Ok? É porque é compreensivo aqui que, no artigo 20, eu estou, na verdade, invadindo uma esfera municipal. Então, o que foi conversado, esse artigo 20 pode retirar, sim. Tá. Agora, vamos para o 20º da pauta. Eu queria falar sobre isso rapidamente, presidente, se fosse possível. A gente não está discutindo eles antes. Não, eu sei. É só sobre a admissibilidade nesse pacote ou não. pelo senhor. Estava conversando com o deputado, muito rapidamente, estava conversando com o deputado Luiz Paulo. A gente apresentou esse projeto como determinativo e a gente aprovou, caiu na justiça. Agora, a gente reapresentou como autorizativo. Aí, o governo, na razão do veto, diz que já teve o Madin, mas teve o Madin para o outro. E, nesse caso, o Luiz Paulo levantou uma questão que é o seguinte, ele diminui o gasto do governo. Não, não, sem, claro. Eu só queria, como é autorizativo, deputado Rodrigo, eu acho que a gente pode derrubar, é autoriza. Não, e passa de duas agências para uma. Se ele fizer, diminui o gasto. Teoricamente. pode dar uma explicação, deputado Rodrigo. Com todo respeito, isso é uma, um clássico de indicação legislativa, não de projeto de lei, gente. Não, não, olha só. Deputado Rodrigo, a Casa aprovou a lei, virou lei, o governo vetou, o veto foi derrubado, virou lei, o governador Wilson Witzel entrou com o Madin no TJ. Foi declarado inconstitucional. E foi declarado inconstitucional por vício de iniciativa. Vício de iniciativa. Nós repetimos, na íntegra, o projeto e só mudamos o artigo para transformá-lo em autorizativo. Para o governador implantar, se assim o desejar. E tem diminuição de despesa, porque no tempo vai fundir as duas agências numa só e deixará de ter indicação e processo seletivo para os conselheiros. Então, não tem óbice nenhum. Óbice. Continuo com a inconstitucionalidade material da causa. Continuo insistindo nisso. Toda vem a vossa excelência. Está bem, mas eu continuo sustentando que ele é constitucional. Então, não tem acordo, vamos voltar no final, se der tempo. Não, 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 não estamos discutindo o projeto. Não é discutir, presidente, é que não tem que retirar, ele tem que entrar. Não vai retirar de pauta. É porque ele está no... Vamos para o voto, esse não tem acordo. Sim, querido, é porque ele estava na relação dos retirados. Estava. Eu tenho tudo anotado, presidente, é só para votar. Esse não tem acordo, ele vai para o voto. Isso. No final. 21. Dispõe sobre proibir a instalação e uso de radares eletrônicos deputado Rodrigo Bacelar. Pode ir. Pode derrubar. Pela derrubada, 21. Senhor presidente, destacar só o desacordo da bancada do pessoal para a derrubada. Depois eu quero discutir. Mas vota contra. Acho que ele abre um precedente em termos da legislação de trânsito que é grave. Sei, amigo, mas a gente vai discutir uma coisa, não vai ter acordo, vocês não querem, mas vamos para o voto. Não tem acordo, vamos votar. Entendeu? 22. Dispõe sobre o período de apuração do ICMS das empresas aprovadas na lei número 8.266, de 26 de dezembro de 18, Patrocínio Cultural. Eu entendo que isso não tem impacto. e isso está na... Presidente, o fundamento da Cefaz foi exatamente... Eu queria propor uma... Que existiria renúncia de receita. Aqui. Então, eu acho que esse tem que ir para o... Presidente... Para a lista do retirado, manter na lista do 22. Não tem que descer. Deixa eu dizer, qual é o princípio da lei... Eu ia propor, presidente? Não, não, não. Deixa eu ficar porque é uma lei minha. Nós fixamos a renúncia fiscal do Estado. Ela já está fixada. O que a gente está mexendo é na regra. Então, a renúncia já está fixada. Eu entendo que não tem impacto. Entendeu ou não? É prazo. Eu ia propor, presidente, derrubar o artigo primeiro e manter o sexto para a gente ir. Eu tenho um outro porque eu quero democratizar. como nós já temos a renúncia definida, que hoje só quem faz patrocínio são as grandes empresas. E a ideia é que uma empresa de médio porte possa financiar algum projeto de esporte ou de cultura sempre no entorno da sua instalação. Imagina uma empresa que recolhe CMS 5 milhões de reais por ano. se ela quiser patrocinar um projeto ou dois projetos de esporte ou de cultura no entorno da sua instalação, isso vai impactar aquela região ali. Sempre lembrando que o percentual da renúncia já está fixado. É dentro do percentual da renúncia. O meu projeto trata disso no dia de amanhã. Se essa proposta que eu vejo do líder, do governo, vai avançar? A gente vai derrubar um e vai manter o outro. Vai derrubar? Vai partir o primeiro? Primeiro. Vai dar mutilado no projeto? É. É o critério principal. Não, mas amanhã eu já mexo no critério do 3%. É, André troca. Oi? O que a gente está propondo tem outro projeto. Ok, beleza. O projeto segundo ele fala que ele só tem que a única operação do projeto original ele fala que o projeto original ele fala o incentivo fiscal de que trato caput deste artigo corresponde até 3% do ICMS a recolher em cada período. Aí a proposta é o incentivo fiscal de que trato caput deste artigo corresponde até 3% do ICMS a recolher em cada período de apuração. Entrou esse termo de apuração. porque a fazenda não tem dúvida de que período que é a ser recolhida mas olha só é isso que a gente está derrubando. Mas aí vai manter o original. Não, esse está derrubando está derrubando o deputado. Ah, ok. Esse está derrubando amanhã pela manutenção é o que a gente propõe amanhã. Só o critério de cálculo. A gente derruba o primeiro e mantém o segundo. Perfeito. E amanhã vai ter um na pauta que vai tratar do segundo. O que a gente vai manter o segundo? O governo pode explicar? O autor vai falar com você. Deputada enfermeira se a gente pode confundir porque a gente vai esclarecer. Não é isso? É, a gente amanhã tem um projeto que trata disso. Não, porque o governo está acordando de manter um de um ao outro. O fundamental é o período de apuração. O segundo, o artigo sexto, nós vamos tratar amanhã. Parágrafo sexto. É, perdão, parágrafo. Ele estabelece a base. Então, o que a gente está fazendo é o seguinte, nós estamos criando... Tirando substituição tributária e mantendo o ICMS próprio. É a base de... Não, o período de apuração para o primeiro. aonde inclui parágrafo sexto e o sétimo, ele ali está definindo a base de cálculo. Deixa eu... O artigo segundo, parágrafo sétimo. Nós, olha só, nós estamos, daqui a pouco, nós estamos mexendo na lei do lado do ICMS. Nós estamos falando da lei de incentivo. Nós estamos alterando... Então, amanhã, a possibilidade de mexermos no sexto, no parágrafo sexto, quando se trata de empresas de pequeno e médio e pobre, nós estamos democratizando o acesso. Nós estamos tirando... Estendendo o direito dentro da renúncia fiscal de outras empresas também financiarem. Então, a gente está democratizando o acesso a financiamento de incentivo à cultura. Porque hoje, só quem pode fazê-lo são os grandes distribuidores de energia, são os concessionários de telefonia. Entendeu? Pode ser desse jeito, deputada? Pode ser. Ok, então, derrubamos os... Mantemos o segundo. O gésimo terceiro. Presidente. Oi, Alexandre. Desculpa, infelizmente, eu não estava conseguindo me conectar. Eu não quero atrapalhar, mas só ser breve. Eu queria defender o 18 da pauta dos vetos que trata sobre o Conselho dos Policiais Militares. Eu tinha entendido pelo que eu ouvi sobre a questão que geraria gastos ao governo, mas não existe nenhum gasto. É só a questão da formação do Conselho no que tange a disciplina dos praças da Polícia Militar. Então, eu tenho entendimento também que não tem impacto, mas a gente vai voltar a discutir isso ao final da reunião. Tá? Tá bom, obrigado. Nada. Então, 22, acordado, vamos manter e vamos derrubar o outro. Então, de novo, é o veto total, a gente vai fazer o destaque, sepcionalizando o segundo. 23º, dispõe sobre o direito de as pessoas com deficiência visual obterem a carteira de identidade, carteira funcional dos servidores estaduais e a carteira de trabalho da Previdência Social obtida em braile. Deputado Rodrigo Amorim. 23º, 23º, Sr. Presidente, deputado Rodrigo Bacelar. Sr. Presidente, o 23º, eu até conversei com a colega deputada Alana, mas realmente eu tenho que manter, não só pela questão da renúncia de receita, mas eu acho que a parte principal aqui, porque não dá nem para salvar o artigo, é a carteira de trabalho, porque é documento de competência federal. Então, cria um óbice legal e... É porque ficou no texto. Ficou no texto principal, esse é o problema. O que pode fazer é a V. Exª apresentar outro projeto. Tem acordo com o governo de aprovar o projeto? Aí tem que reapreciar com calma, mas por hora é manutenção. É porque o artigo 2º fala da carteira. A gente tira a carteira e o governo aprova isso. Não, o governo não está se comprometendo, pelo que eu entendi aqui. Exatamente. Não, tirando a carteira... Vai analisar. Vou até chamar o presidente Detran, realmente é um... A gente estava com a nota técnica, só estou me baseando mesmo. É porque, sabe qual é o maior problema também aqui? O artigo 3º, que fala que para nós não terá cobrança. É, cria isenção, não é, presidente? A gente teria que apresentar o impacto. Não, não, mas tem o benefício que é hipossuficiente, tem a isenção. Mas se a pessoa pode pagar, então o artigo 3º pode ser um óbvio para a sanção no futuro. Então, só para falar com a V. Exª. Vou apresentar só com hipossuficiência. Ok. Então, vamos manter o 13º. 14º. Dispõe sobre a obrigatoriedade dos fornecedores de manter a amostra sem lacre dos produtos à venda para exames do consumidor na forma que menciona. Deputado Rodrigo. Deputado, a gente consegue um acordo para vetar o inciso 6º do parágrafo do artigo 1º? Então, pode ser dessa forma, senhor presidente. Ok. Tem acordo? Tem. De novo, manter o veto salvo destaque. 25º. altera a lei 1060 de 10 de novembro de 86, que institui o Fundo Especial de Controle Ambiental FECAM. Esse é o que eu queria ponderar, que não mexe nem com receita, nem com despesa, que não entraria na vedação do acordo que a gente fechou. Esse aqui não está criando nada novo. A Constituição, deputado Rodrigo, prevê que desenvolvimento rural sustentável pode estar entre as atribuições dos investimentos do FECAM. Só que isso não acontece, a Secretaria de Agricultura não está no Conselho do FECAM, então, o que a gente faz é direcionar uma parte pequena desse recurso para impulsionar a agricultura familiar, agroecológica. aí é um debate de mérito, que se o governo não concordar, a gente debate na parte de mérito. Pode derrubar, presidente. Pode derrubar? Ótimo. É porque esse não cria nada novo, ele só estende para a agricultura agroecológica, produção orgânica. 26º. Esse 26º tem impacto, então sai lá para que a gente possa discutir. Ok? 27º. Estabelece procedimentos para a remoção de motocicletas, motonetes e cubmotores. Pela derrubada. Pela derrubada. 28º. Altera a lei 7.388, de 14 de julho, da Outras Providências. Só pelaquela dança no palco a gente vai derrubar. Obrigado. Gostei de ver. Você deu um show lá em campo. Pela dancinha do nosso amigo. Vou mandar para o presidente assistir. Eu tenho um filme do Carlos Augusto dançando quadradinho de oito. Você vai gostar muito mais de Carlos Macedo. Posso me assigurar? Agora está dançando. Agora está dançando. 29º. Obrigo as concessionárias de energia elétrica do Estado do Rio de Janeiro a disponibilizar aos consumidores informações claras sobre o consumo mensal na forma que menciono. O veto é parcial ao artigo 3º. Descumprimento no disposto desta lei implica lá em sanções previstas na lei 8.078 de 11 de setembro de 90. Código de Defesa dos Consumidores. Artigo veto parcial ao artigo 4º. A agência reguladora de energia de saneamento de energia será o órgão responsável para fiscalizar a regulamentação desta lei. Deputado Rodrigo. Terceiro e quarto. Você é desse jeito. 29º. Não, derruba o terceiro e mantém o quarto. Ele está aí no parcial. Então, da mesma forma. Perdão, achei que o presidente é ali. Terceiro vai derrubar. Isso. Derruba o terceiro e mantém o parcial no quarto. Mantém? Vai derrubar o primeiro e vai derrubar o terceiro e mantém o quarto. Então, nós vamos fazer como fazemos. Como... Aline, vou manter e depois destacar. Isso foi tirado? É, isso dá para fazer também, só... Mantém, só... Trigésimo, estabelece ingressos militares temporais no quadro de município da polícia. Isso tem impacto. Então, está retirado. Trigésimo quarto da pauta. Dispõe sobre a inclusão dos doadores de sangue e medula ósseo de risco. Isso é o veto total. Deputado Rodrigo Bacelá. Obrigado. É, porque já, doação já é. Você não quer derrubar e depois fazer uma alteração, deputado? Porque a nota é porque a medula a gente só doou uma vez na vida, não é? E aqui está uma vez... Não, não, deixa eu dizer, deixa eu ler aqui, porque Estado a se manifestar o Instituto Hematológico Arthur de Siqueira de Cavalcantes na área técnica ligada à Secretaria de Estado informou que não há justificativa técnica para incluir doadores de sangue em grupos de risco. Por outro lado, considera-se prioritário para o recebimento de vacina também. É questão técnica, não vamos entrar porque... Comentários. Quero ouvir aqui... É porque... Está dizendo que... Deputada Marta... O presidente vai falar aí. O projeto é bom, só que precisa modificar o parágrafo único. Então a gente mantém... Perdão, derruba e Vossa Excelência modifica. Pode ser? Em relação à medula óssea, que é uma única vez a doação na vida está sendo aqui informada. que é um desespero. É o terceiro. Está sendo aqui... Trigésimo quinto... Esse que cria a despesa sai de pau. Trigésimo terceiro também... Não, quarenta. Vamos lá. Trigésimo sete sim, trigésimo oitavo também... Poder Executivo Dispõe sobre a elaboração da LDO O artigo 5º O parágrafo 2º diz Compete à Assembleia Legislativa realizar o controle do cumprimento do estabelecido no inciso 7º do parágrafo 2º do artigo 9º desta lei Sendo vedado ao Poder Executivo modificar a proposta enviada pelos poderes instituições mencionadas no parágrafo anterior Eu acho que é uma forçação de barra O parlamento sempre poderá modificar, mas você dizer que você não pode mudar o Executivo tem as suas seus parâmetros, né? Significa que o que a gente mandar lá ele vai acatar em relação ao veto parcial do parágrafo 2º do artigo 5º Aí tem o veto parcial o parágrafo 4º do artigo 27 Fica o Poder Executivo autorizado a ocasião do encaminhamento da lei orçamentária anual incluir previsão para recomposição salarial dos servidores públicos do Estado em janeiro nos termos Essa é pela derrubada Na verdade a proposta é o veto parcial do parágrafo 2º do artigo 5º manutenção, né presidente? Não, tem que manter dois aqui o veto parcial do artigo 4º também Manter dois e derrubar três Poder Executivo através de subsecretaria de contabilidade vinculada à Secretaria de Estado da Fazenda deverá incluir no CEAF do Rio para lançamento e consumo das unidades orçamentárias o módulo dispensa por emergência Senhor presidente Essa emenda é minha É a emenda de transparência A gente tem direito de saber no CEAF o que foi o dispensa de licitação Medida de transparência Mas a própria lei 8666 determina isso Mas só que tem que não sair no CEAF querido A lei 8666 diz que você justifica a dispensa O que a gente está pedindo é para no CEAF você lançar que foi por dispensa Isto não é por causa de um governo não É geral porque a gente tem sempre esse problema Deputado Jaumir fazendo uma visita Deputado Rodrigo Bacelar por favor em relação ao veto parcial do artigo 44 Vamos manter do jeito que está aí presidente na nota 10 O acordo do governo é manter dois e derrubar três Vai derrubar Derrubar Três Mas tem acordo Três para derrubar dois para manter Ok Está sem a... Para manter o veto parcial o parágrafo 4 do artigo 5º para manter para derrubar o veto parcial o parágrafo 4º o artigo 27º para manter esse justamente que o Luiz Paulo está colocando é o artigo 44 de derrubar o artigo 45 e derrubar o artigo 47 Então é manter o parágrafo 4º de novo parágrafo 2º do 5º e o parcial do 44º Qual o impedimento que tem da emenda do deputado do Luiz Paulo O governo não aceita É verdade Mas aqui é o governo vamos para o voto O Parcelar por gentileza não se tem que ter transparência em tudo que se faz assim que rege a nossa democracia porque então não aprovar a emenda do deputado Luiz Paulo para que possa ter a transparência total em relação aos gastos do governo principalmente em relação à questão das licitações Não tem impedimento nenhum jurídico para isso gente É um projeto que é uma emenda que vai dar oportunidade à sociedade de acompanhar É verdade? Não quer ter transparência? Você quer que se tenha transparência e se coloque disponibilizado isso aí Não é o Parcelar? A disponibilizar essa questão é importante para a sociedade Qual o impedimento disso é? O deputado André Sileno é o meu presidente com impedimento nenhum A sociedade tem o direito de saber Olha só A transparência é a melhor coisa que tem É a melhor forma da sociedade se manifestar Pode ser o deputado Marcelar Estou defendendo a proposta do deputado Luiz Paulo aguerridamente porque eu sei que é uma proposta muito importante para que a sociedade possa fiscalizar de fato Vamos ouvir de novo o líder do governo e vamos avançar Então vamos ver Não pode ir Não tem acordo Não A transparência é sempre possível Transparência já é obrigatório no processo de licitação na Constituição Só que não altera em nada Presidente O quadragésimo Depois vamos discutir Não, não vou discutir Não, só observação É que as duas manutenções de veto tem um grave problema Sabe qual é? Eu sou o autor das emendas É só isso Vamos quadragésimo primeiro pela derrubada que já falou aqui o líder do governo Quadragésimo segundo está saindo de pauta Ok? E não há mais Agora vamos voltar para discutir Lembrando que já são Faltou 41 41 para a derrubada A derrubada 40 é o que nós vamos discutir Deputado Luiz Vai para o voto A gente vai ganhar do governo no penário Deputado Luiz Deputado Luiz O quinto O governo diz que não tem acordo É o que fala da cartão de aproximação Senhor presidente Olha só Senhor presidente Em linguagem Em linguagem Em linguagem popular Senhor presidente O parlamento Deputado Luiz O parlamento Fluminense através da deputada Lucinha Legislou Sob proteção dos cartões de crédito O governo se posiciona pelo veto Para proteger o sistema bancário e não consumidor Eu não consigo entender Parece que o sistema bancário Os donos de banco são mais importantes que milhões de consumidores Eu não consigo entender Se os bancos acham que é inconstitucional que arguam na justiça É um dos governos que eu estou vendo que seja defensor dos fortes e opressores e não dos fracos e oprimidos E aproveitando a deixa do meu amigo deputado Luiz Paulo Isso é uma demanda da sociedade É da população Por que o governo quer defender os banqueiros Ele tem que beneficiar e ajudar o consumidor que é esse que está desprotegido E a lei é bem clara E é uma solicitação à demanda da população Eu tenho aqui o direito e a obrigação de defender esse projeto de lei e não aceitar o veto do governo do Estado Porque é um absurdo Quer defender os banqueiros defende Agora não vai largar a população Está certo? A o Léo não A população tem que ter o seu direito Ele só pode ser Ele só se desejar ter o cartão de aproximação Ele solicita Não pode ser imposto pelos banqueiros O que estão fazendo é isso É a imposição dos banqueiros Porque se me oferecer Eu vou dizer que eu não quero A minha tia também não vou deixar São pessoas fáceis de ser lesadas Então nós estamos defendendo aqui o interesse do consumidor E não o interesse dos banqueiros Então eu gostaria que o representante do governo se manifestasse Porque eu não consigo entender, Marcelo Vocês dizem que querem defender o governo Querem defender a população Dessa forma deixar o cidadão comum ser utilizado da má fé dos banqueiros que é isso que acontece O cara não sabe que o cartão dele é a aproximação Ele recebe em casa Ele tem que ter o direito de opção Se ele quer ou se ele não quer É só isso Não tem nada de mais não, cara Ah, eu quero Ótimo Eu não quero Eu não vou receber Não tem nada de mais Não sei por que Veto total Um projeto como esse Que é de cunho social Que a população que pediu Não veio da cabeça Deputada Luciana Não Deputada Adesiliano É uma demanda da população É que meus projetos são sempre polêmicos Mas sempre pensando no bem-estar da população Então eu queria ver o líder do governo em relação a essa questão Cartão de aproximação tem que ter autorização do cliente Não pode ele receber sem saber que ele vai ser lesado em qualquer lugar Deputada Lucinha A gente ouveu a associação de comerciantes do Rio de Janeiro A gente aqui é a voz da rua Não só da população mas também das instituições Não querido Deputada Peraí E essa foi uma nota técnica enviada Peraí 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 Por favor Eu estou medindo aqui Por favor Aqui não se discute discute no plenário Não tem a cor Rodrigo A democracia sim A senhora tem que descer ganhando voto Tem isso Tem essa história de governo ter ligação com o banqueiro não que não tem essa conversa Vocês tem que medir o que vocês falam que vocês propõem muita cor Um instante Quem está medindo aqui sou eu Por favor Por favor Por favor Vamos Tem um argumento da autora Tem um argumento não tem acordo vamos para o plenário É assim Exatamente É isso Vamos discutir aqui Por favor Então o Quito Vamos para o plenário Eu estou sendo informado aqui que tem um pedido da associação comercial que trata do cartão de aproximação de até 200 reais É isso Que é o limite do cartão A associação acha que é a forma de pagamento mais ágil Mas é o argumento da associação Então vamos já votar no plenário Não tem acordo não vamos discutir Por favor Presidente Vou fazer um apelo A vossa excelência Presidente Para que a gente possa incluir tão somente então o que cria o fundo Porque esse não cria não cria despesa para o governo E não há razão para veto Pelo contrário É a melhoria do sistema de defesa do consumidor Assim como já existe outros estados da federação Então eu concordo com o projeto da utilização da carreira Rodrigo Por gentileza Rodrigo Por gentileza Meu irmão Primeiro é o seguinte Nós estamos discutindo aqui E quando você entra com um projeto que a gente nem está discutindo você não participou todo da discussão Ela tem uma questão que fala de pessoal da criação de fundo poderá pagar pessoal Então nós não estamos ainda discutindo essa ponta essa pauta Quando chegarmos no momento se você quiser vossa excelência quiser discutir tudo bem Mas não dá para a gente interromper toda hora a discussão aqui é lógica que a gente adotou e vossa excelência não está acompanhando a discussão entendeu No momento oportuno a gente pode até discutir Me perdoem presidente Me perdoem presidente Tranquilo Deputada Marta Presidente Bom Eu só queria fazer uma observação com o deputado Rodrigo Bacelar a respeito do projeto que foi objeto de veto total é o de número 8 Apenas para não parecer que a gente está criando questões que já existem Primeiro dizer que nós estamos tratando aí da questão da insuficiência cardíaca que é um problema de saúde grave Havia uma determinação do Ministério da Saúde de 2019 depois em 2020 Em 2021 quando nós percebemos que a Secretaria de Saúde nada fez no que se refere à fração do medicamento nós demos entrada nesse projeto E agora o argumento da Secretaria de Saúde é o argumento de que nesse momento está fazendo esse atendimento Mas eu só queria lembrar que por certo essa decisão da Secretaria de Saúde foi fruto dessa mobilização que a gente fez e desse questionamento através do projeto de lei Então eu acho que vetar com o argumento Poxa, deputado eu ia ficar tão feliz se o senhor me ouvir Eu sou sempre tão gentil Obrigada Eu fiz acordo em cinco da senhora que só hoje Que bom A senhora foi a mais cortejada Não fui Ainda estou muito ruim de ser cortejada deputado Está muito pouco ainda Tem projetos aqui Então só fazer essa ponderação porque o argumento de que nesse momento está atendendo Parece que a gente está criando uma coisa que já existe Não é Com certeza a posição da Secretaria de Saúde foi a partir do nosso questionamento É só essa ponderação Nós vamos agora para o 18º da pauta que é em relação ao Conselho de Disciplina Eu entendo que não tem impacto É Décimo oitavo Alexandre Quinooploco Anderson Moraes Marcelo Dino Oi presidente Não, não É só Esse já discutimos Alexandre Aqui a dúvida é se tem impacto ou não Eu estou encaminhando que não há impacto Quero ouvir o líder do governo aqui por favor Assim Décimo oitavo O décimo oitavo presidente Implica na vedação eleitoral que a gente está discutindo Estruturação Olha só Ele só está mudando a composição do Conselho de Disciplina É isso que ele está fazendo Entendeu? PL foge da hierarquia militar porque estabelece ao estabelecer que o Conselho de Disciplina será composto de um oficial e dois praças Então está dando mais poder aos praças Entendeu? invade a iniciativa privativa do governador a orientação pela manutenção Ok Deputado Alexandre ouviu? Uma coisa que não tem impacto Mas aí do meu lado não tem acordo Eu vou votar no plenário pela derrubada porque isso é uma coisa já de anos que tem acontecendo com as praças e tem um apelo dos policiais militares para a modificação disso Então só para não estender aqui a discussão só dizer que eu vou votar pela derrubada do veto É porque deputado Alexandre é por questão de hierarquia eu deputado Marcos Miller quer falar não porque senão a paridade ali os praças vão julgar o oficial entendeu? Está dizendo aqui que é a questão interna de disciplina e hierarquia Não, não, não vai não porque não, presidente não vai não porque o conselho de disciplina é o conselho de disciplina duas praças não tem como praça julgar o oficial hoje o que acontece é que os oficiais julgam os praças o que a gente quer é que eles tenham uma chance melhor de defesa tendo em vista que hoje não acontece para ter uma ideia 60% dos casos do conselho de disciplina que afastam os praças a justiça entende ao contrário então assim existe hoje uma forma deturpada do julgamento e a gente só está querendo buscar uma forma de ser mais justa então assim se o governo entender que 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 fere a competência do parlamento não tem problema nenhum a gente eu vou votar pela derrubada e se perder perdeu e se ganhou a PGE que corre atrás do prejuízo ok então vamos ouvir aqui o Marcos Miling que quer ponderar também o 18º boa tarde senhor presidente boa tarde a todos é só para fazer uma colocação não sei se todos sabem mas eu sou de um da polícia militar se nós formos hoje no BEP batalhão prisionel especial tem policiais ali que realmente cometeram o crime tem que pagar pelos seus erros mas a luz da justiça nós entendemos que não há crime selento que defina e não há pena sem prévia condenação legal eu concordo com o Vinoploc entendo ele fui ponta de lança a vida toda tem mais de mil prisões efetuadas sou detentor de centenas de elogios e lamentavelmente hoje o Rio de Janeiro perde mão de obra senhor presidente e não só o Rio como outro estado também se que se comungam da mesma ideia da forma que trabalha quando da expulsão do policial militar que está efederando sua corporação até porque nós temos um custo muito alto para formar um policial seja ele militar civil doutora sabe disso eu queria aproveitar o momento que é oportuno já encerrei minha fala da mesa diretora o senhor presidente ou nós os interessados debruçar sobre esse assunto e reformularmos coisas que tem a ver com tudo isso porque estão perdendo mão de obra entendeu pessoas estão sendo injustiçadas tanto que depois provocam a justiça a procuradoria geral e consegue retornar para a polícia quer dizer foi perda de tempo congestionou o judiciário e tirou o direito de muitas pessoas só isso ok então 18 vamos ao 20 não tem acordo no 18 fica autorizado a criar agência reguladora de serviços é um projeto autorizativo deputado Rodrigo mas a gente vai respeitar a posição do governo só para saber se tem algum acordo que a gente pode realmente não dá tem um tempo realmente não dá tá então não tem acordo vamos à votação bem salvo se algum parlamentar quiser fazer e discutir algo que a gente acordou já eu entendo que foi acordado de manutenção e derrubada tá superado agora tem só a questão de que não tem que não tem os acordos presidente vossa excelência me permite fazer uso da palavra novamente Rodrigo Amorim sim presidente é só pra tô fazendo agora porque eu entendo que vossa excelência já encerrou a discussão é fazer mais um apelo a vossa excelência no que diz respeito ao projeto que cria o fundo ele faz uma menção que o fundo poderá arcar com o pessoal mas lembrando que esse fundo vai ter uma regulamentação própria ele definitivamente não gera impacto porque não onera o orçamento estadual é dentro do que o estado já arrecada então é só uma previsão com vistas a otimizar o sistema de defesa do consumidor no Rio de Janeiro então se vossa excelência pode tudo aceito a manutenção do veto no que diz respeito a carreira em si mas o projeto específico que apenas cria o fundo que ainda vai ter que ser regulamentado fazer um apelo porque definitivamente não gera impacto e não tem nada de posicional nele obrigado presidente tá eu vou ouvir agora o líder do governo qual é esse da pauta Rodrigo se eu não me engano salvo engano é o 30 não estou com a pauta em mãos estou estacionando aqui na assembleia mas salvo engano 30 é estabelece ingressos de militares temporários 36 deputado Amorim da defesa do consumidor 36 36 ele não cria impacto entende meu líder de governo ele não cria impacto ele apenas faz uma orientação que uma previsão que esse eventual fundo que ainda será regulamentado ele pode custear pessoal com vista a adotar o órgão organismo de defesa do consumidor de profissionais melhor remunerados agora ainda necessitará de regulamentação própria para a instalação do fundo e além disso não tem impacto algum porque a gente não está fazendo uma previsão de gasto ao contrário isso a gente vai incrementar o orçamento do estado com um sistema melhor funcionando e além disso não tem vício de constitucionalidade eu concordo com outro projeto que faz menção à carreira que pode as razões do governo são até críveis pode haver um vício de iniciativa de constitucionalidade tudo bem mas ele só faz a menção só a gente ganhar a serenidade para se Deus permitir no próximo exercício a gente aplicar essa lei senhor presidente a nossa proposta se o deputado Amorim permitiu o destaque manter o veto como o deputado do espalho até acabou de falar aqui do inciso 4 do artigo 1º e do artigo 4º só dessa forma deputado Rodrigo está no Amorim estou ouvindo presidente o problema aqui primeiro é pagar pessoal com o fundo que é o inciso 4º do artigo 1º e depois é o artigo 4º que estando excluído da conta única do tesouro estadual de recursos do fundo especial que é o artigo 4º perfeito então pode ser que a gente consiga fazer um acordo de manter o veto e fazer o destaque salvo o inciso 4º do artigo 1º e o artigo 4º presidente já é já é um começo porque depois no eventual até reforma dessa legislação fica mais fácil já tendo o fundo instituído então se pudesse dar o menos para não cair em esquecimento a lei vamos fazer o destaque mantendo o inciso 4º do artigo 1º e o artigo 4º vetado ok assessoria agradeço assessoria ok estava lá na vedação eleitoral 36º tá então senhor presidente a presidência agradece aqui a presidência só uma questão de ordem por gentileza o PL da Lua da LDO perdão ok eu queria saber do deputado Luiz Paulo se a gente vai ter acordo ou não para poder a gente descer já encaminhado se a gente mantém tudo ou vai manter o acordo o Luiz Paulo encaminhou para a derrubada de dois de duas emendas que ele é autor senhor presidente como é que eu vou fazer acordo se tudo que eu fiz aqui foi vetado que acordo é esse presidente não mas porque vetou tudo não que acordo eu vou fazer então a gente vai descer então modificando aqui mantendo vou retirar as três derrubadas e manter em tudo manutenção na LDO é pela manutenção caminhamento do governo ok então vamos ao plenário antes porém deputado Márcio Gualberto senhor presidente só para entender melhor o que ficou decidido ou acordado ou não no aspecto a lei orgânica da polícia civil então Márcio eu já falei duas ou três vezes aqui é porque como vossa excelência não estava no início da questão que eu abri aqui é o seguinte diz o artigo 21 da lei de responsabilidade fiscal é nulo de pleno direito inciso 4 aprovação edição ou sanção o chefe do poder executivo vírgula por presidente e demais membros da mesa ou órgão decisório equivalente poder legislativo por presidente do tribunal de poder judiciário e pelo chefe do ministério público da união dos estados de norma legal contendo plano de alteração reajuste e reestruturação de carreira do setor público ou edição de ato por esses agentes para nomeação de aprovação em concurso público quando linha A resultar em aumento de despesa com o pessoal nos 180 dias anteriores ao final do mandato do titulado do poder executivo ou B resultar em aumento de despesa com o pessoal que preveja parcelas a serem implementadas em períodos posteriores ao fim do mandato do titular do poder executivo vamos no parágrafo primeiro as reições que tratam o exercício segundo terceiro e quarto linha 1 devem ser aplicadas inclusive durante o período de recondução ou reeleição para cargo de titular de poder ou órgão autônomo e aplica-se somente aos titulares ocupantes de cargo eletivo de poderes referido no artigo 20 isso aí é o seguinte você pode deixar inelegível o presidente e a mesa diretora da assembleia então a gente está consultando em alguns casos que tem impacto em relação ao aumento salarial a questão de pessoal e benefícios então a gente nós vamos consultar ao procurador geral e aí a gente até quinta tem resposta se não tiver nenhuma vedação em relação à constituição que diz que pode trancar a pauta a gente traz na próxima terça-feira mas antes porém vamos consultar o procurador está encerrada a reunião de lindos a presidência agradece as deputadas deputados e as assessoras e assessores obrigado e as assessoras